E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitaronline.net Eu tenho mais uma dica aqui para os iniciantes que é o seguinte Daniel, por que eu não consigo tirar aquele riff X? Aquele riff Y? Por que eu não consigo tocar aquela música? Por que eu não consigo tirar aquele solo? Por que eu não consigo tocar o solo? Simples, porque tu não estás repetindo Só isso que falta Por exemplo, vamos pegar aqui Deixa eu ver aqui, uma música Vai, Switch Iron Mine, vai, por que não? Todo mundo quer aprender a tocar essa música, né? Ela é o seguinte Muita gente consegue fazer a introdução Mas para quem está começando, isso aqui é um sacrifício total, né? Então, como é que a gente faz para pegar um riff como esse? Seguinte, repete Primeiro, uma parte só Então tu vai começar com duas notas Perdão E repete Coloca, por exemplo, o metrônomo Um, dois, três, quatro Aí depois tu vai acrescentar a terceira nota Ó Agora A quarta nota Repete A outra nota Aí agora a outra nota Repete Errei Agora outra nota Repete A mesma coisa com o solo Por exemplo, ah, Daniel, eu não consigo tirar o solo principal Aqui, ó Vamos pegar só essa parte, ó Então repete, ó Duas notas Três notas Três notas Repete Até pegar Quarta nota Quinta nota A outra nota Aí E com isso vai acrescentando E repete 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 O segredo tá na repetição, gente Eu vejo o pessoal afobado Querendo porque, sabe Quer porque quer tocar o solo Mas não tem paciência pra repetir Eu falei no vídeo de ontem Qual é o principal erro do guitarista? É a falta de paciência É a ansiedade Então falta Ter paciência pra repetir Eu falo isso já há muito tempo, ó Tem que ter paciência pra repetir Tem que ter paciência pra repetir, cara Não tem outra saída Ah, Daniel, mas eu não tenho talento Ah, isso daí não é pra mim Não é verdade Não é verdade Isso aqui É coordenação motora Como é que a gente aprende coordenação motora? Repetindo Lembra da primeira Não sei qual esporte que tu já praticaste Eu já pratiquei vários esportes, né Então eu posso falar de vários esportes Mas, por exemplo No futebol Quando eu pratiquei futebol Que eu treinava e tal A primeira vez que eu fui chutar Ó, a primeira vez que eu fui treinar futebol Foi aos 6 anos de idade, mais ou menos Papai me levou lá na Tunaluso Lá na Almirante Barroso Lá em Belém do Pará Pra fazer escolinha de futebol 6 anos Primeiro treino que eu fui Tomei uma bolada na cara Mas doeu tanto Que eu não quis saber mais de futebol Ou seja, eu já desisti ali Ou seja, eu não dei nem oportunidade pra mim De tentar De tentar Simplesmente de tentar Eu já cortei ali Agora, eu lembro que depois Aí eu pratiquei natação Natação foi o que? O que eu fazia na natação? Colocava a boia e tal Segurava a panchinha E repetia 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 Ficava na borda lá Repetindo batendo o pé Repetindo Repetindo, gente Depois eu fui treinar Aí eu depois eu voltei a jogar bola Aí eu fui treinar Eu já estava mais maduro E tal Uns 12, 13 anos de idade E aí era repetição Repetição Pênalti Vai lá Eu era goleiro nessa época Repete Pula pra cá Pula pra lá Vai treino de goleiro Pula 5 vezes pra cá Pula 5 vezes pra lá Depois eu fui treinar Vôlei Karatê Karatê Muita repetição Vocês não tem noção Do quanto que a gente repete Um treino de karatê É muita repetição O mesmo soco Várias vezes O mesmo soco Pá Pá Eu sei que eu estou em fora de forma Mas eu ainda lembro Eu lembro De tanto repetir O meu braço ele vai Como eu tinha que fazer Ó Fá Acabou Porque eu repeti muito lá atrás Depois eu fui treinar vôlei Mesma história 50 repetições de ataque nesse braço 50 nesse aqui Como esse aqui era mais fraco que esse Eu fazia 100 desse aqui Repetição Vocês estão entendendo? Eu estou repetindo bastante Estou falando Frisando muito isso daqui Por quê? Porque é dessa forma Que vocês vão conseguir Tocar esse bendito instrumento aqui Que é uma maravilha Então não se frustrem Porque vocês não conseguem Na primeira tentativa Na segunda Nem na terceira Porque Os grandes profissionais Repetiram Muitas vezes Tá legal? Então tu queres aprender A tocar isso aqui? Opa Errei Quer fazer isso aqui? Tem que repetir Não tem jeito Por que eu errei? Porque Já faz 3 semanas 2, 3 semanas Que eu não toco esse solo Parei de repetir Só que eu tenho que treinar Por isso que eu erro Por quê? Porque eu parei de treinar Tá entendendo? Então Fica a dica pra vocês Se tu quiseres aprimorar Mais ainda A tua técnica Que aprimorar Teu conhecimento Do braço E ter esse incentivo Essa consultoria Que eu presto Que eu presto Beleza gente Beleza gente? Então é isso daí Espero que tenham gostado Do vídeo Do incentivo Então Como forma de Resposta a esse vídeo Eu gostaria Eu gostaria que tu entrasse Na descrição Na descrição Do convite Pra entrar No grupo Do whatsapp Tá legal? E também Quem quiser Fazer parte do curso De guitarronline.net O link Tá aqui na descrição Também As matrículas Estão abertas Beleza? Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo